Olá amigos, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um capítulo da novela da vida real Começando o dia, as crianças se preparando para sair Já vão para a escola e nós também vamos sair já, começar a aventura Primeiro caminhando a cavalo e depois na moto até chegar na cidade de Timóteo Então vamos que vamos, vocês vão conosco, não percam que sempre tem novidades aqui no canal Vida de Campo na Prática Um beijo no coração de vocês e gratidão por estar conosco, meus que são Estar sempre conosco acompanhando-nos a novela da vida real Vamos que vamos, vem com a gente que está começando mais um capítulo da novela da vida real Ai, graças, meu amor Vamos, Sebastião Dei um abraço e um beijo na humanita pequena Super irmão, se ativar Deu listo, listo super irmão Dei um beijo de papai, um beijo de papai Um beijo de papai Um de cada vez Um beijo de papai 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 Gritem daí, tchau mamãe que está ordenando. Gritem daí, tchau mamãe. Tchau mamãe. Tchau mamãe. Subam ninhos, boa classe. Nós amamos muito, meus amores. Estão com os cadernos ninhos? Verifique se estão com os cadernos nas bolsas. Jorja, teu caderno está na bolsa? Tchau, nos amamos muito. Vamos montar o cavalo agora, botamos a rede do cavalo aí. Alexa, você fica com... Tu fica com quem? Tu vai ter que andar com quem, Alexa? Maria Andreina. Maria Andreina, né? Isso, tu também. Isso mesmo. Eu também. Sim, quando verem da escola. Pessoal, já estamos saindo e aí estão Maria e Andreina. Elas vão ficar com as crianças, com Alexia agora pela manhã. Porque a Jorge e o Sebastião Giordani eles vão chegar nessas duas da tarde. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Andreina. Tchau, Alexia. Tchau. Se porta bem, te amo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mou! Estamos saindo já... Para... Para as linhas de Timotes, né? A gente tem que ir primeiro até Santa Bárbara, depois pegar a moto e depois chegar a Piñango, a Timote. Bom, ainda falta muita aventura, estamos começando. E a criançada já deve estar perto da casa do Sr. Cupertino. Ele saiu antes do que a gente porque eu levantei cedo, né? E eles tomaram o café da manhã dele cedo. A criançada ela já vai indo para a escola. Agora são oito da manhã e eu teve que ordeñar a vaca, né? E a Maria, ela não sabe ordeñar muito bem. Mas ela me falou que ela vai tentar ordeñar a vaca hoje à tarde. Que se ela conseguir, depois nas próximas vezes ela já ordeña e não vai precisar do chuchopir quando a gente precise sair. Tanto que é muito bom ela saber en ordeñar porque assim a gente fica mais tranquilo. A gente vai agora depois de onde passamos chucho agora e estamos indo antes de que o sol não chegue. Porque fica muito quente. Mas assim eu vou sem bolso e estás bem tranquilo para caminhar. Pessoal, vocês sempre escutam eu assim como se estivesse cansada. Não é que eu estei cansada, é porque eu quando criança tive já asma, já fui asmática. Então, por isso que minha respiração sempre é mais forte, né? A minha respiração fica mais forte, mas eu estou acostumada a caminhar toda a minha vida, né? Eu morei toda a minha vida no campo. Então, eu estou acostumada. E aqui é mais fácil caminhar, porque não é tão frio. Eu caminhar lá na casa da minha mãe, onde é frio que lá, ao sair da casa dela, é cinza em dezembro e em janeiro. É cinza pela manhã até nove e meia, dez da manhã. E eu caminhar lá, saía cedo para ir a estudar no povoado de Piñango. Então, eu estou bem acostumada a caminhar. Então, pessoal, eu estou acostumada a caminhar. Eu aguanto muito caminhar. Eu já caminhei até dez horas no dia, em lugares muito longos. Então, eu acostumo. Eu já fui caminando daqui da casa da minha avó. Até São Cristóvão. Então, eu estou acostumada mesmo. Eu já mori na cidade de Timóteo, onde eu trabalhava. Lá, quando eu estudiava na secundária, estudiava. E no final de semana eu trabalhava. Já mori em Maracaibo, que é perto do lago. Na cidade onde tem o lago, que é o lago de Maracaibo. Lá eu já mori. Mas, mesmo assim, eu prefiro morar no campo. Eu prefiro caminhar. Eu prefiro andar assim na natureza. Eu sou mais do campo. Eu gosto muito de morar na cidade. Cidade é boa. Para quem gosta, né? E, às vezes, ir à cidade, eu gosto também, né? De sair na cidade, ver coisas diferentes. Conhecer. Comer algo diferente, né? Mas, para morar, eu prefiro o mesmo campo. Aqui é a casa do Sr. Cupertino. E, ao outro lado, onde está o meu dedo, precisamente, é a nossa casa. As crianças já devem ter chegado na escola. E nós estamos começando nossa aventura. Porque ainda falta muito pesado. Falta muito mesmo. Vamos que vamos. Devagar, sempre com precaução. E... Vamos que vamos. De café aqui. Agora aqui é puro plano. E decida... Até chegar no rio. depois já começa a subida até Santa Bárbara que é onde fica nossa moto que é onde vai ficar nossa nossa jipine já vamos quase chegando na entrada de Santa Rosa e a gente vai chegar a Ana que é as casinhas que é Santa Bárbara e lá é onde mora minha voz e aí e aí e aí e aí agora já estamos chegando quase no rio eu sempre vou por aqui por este caminho quando vou sozinho eu vou lá pelo outro caminho que por aqui fica mais perto agora já vai começar a subida e vamos que vamos a aventura está começando agora pessoal agora começa a pura subida até chegar lá em Santa Bárbara e aí 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 continuamos subindo e já estamos quase chegando em Santa Bárbara e aqui encontramos a senhora Alcaya que é mais do compadre Millo e aí 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 é bem conhecida como está Añalcaya? bem ai bem chegamos já na garajen agora vamos deixar o cabalo num lugar que possa pastar estamos aqui em Santa Bárbara vamos pegar a moto e continuar a viajar vamos que vamos no próximo vídeo vocês vão ver mais sobre nos a viajar chao chao tudo de bom